A Fê, a gente fez alguns procedimentos ao longo do ano de 2022 e 2023. Nós fizemos o estimulador para melhorar o colágeno, fizemos um pouquinho de preenchimento nas orelhas, toxina na região, né, do testa, porque tinha umas foguinhas, e fizemos um pouquinho também de peeling, enfim, para melhorar a textura da pele. Já fizemos um bom progresso, mas eu quero que você me conte agora, Fê, o que ainda te incomoda depois de tudo isso que a gente já fez? Me incomoda um pouquinho que a maçã não está caída. E eu não queria fazer preenchimento, porque dá volume. Exatamente. Muito bem, no seu caso, o que acontece? Você já tem um formato de rosto, que você já tem um rosto um pouco mais volumoso, então realmente fazer preenchimento não é a estratégia mais adequada. O que a gente pode fazer para te dar esse efeito de lifting, que vai te trazer um resultado muito satisfatório e imediatista? É o fio de sustentação. Então, como funciona? A gente coloca alguns fios de tração para fazer toda a parte de sustentação do teu rosto. Então, a gente vai fazer aqui um lifting, automaticamente aquela massa no rosto que você está sentindo pesada que já vai tracionar para cima, e a sensação também do bigote chinês também já diminui. Por quê? Porque a partir do momento que você puxa esse tecido para trás, já suaviza essa linha. Então, vamos lá? Preparada? Vamos. Então, vamos. Bom, a gente acabou de finalizar o procedimento. Fizemos, no total, aqui, quatro fios do lado de cá e quatro fios do lado de cá. Porque, no caso dela, ela não tinha tanta queda para sustentar. Então, oito fios super deu conta. Fê, conta para a gente. Foi o procedimento muito ruim? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Você estava um pouco com medo. Eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo. Mas foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Então, o que a gente fez? A gente fez a sustentação, a gente fez o reposicionamento da massa no rosto, deixando um pouquinho mais alto aqui. Não está nada repuxado, tá? Não está doendo, está bem tranquilo, está certo. Então, o que acontece? Daqui a mais ou menos uns 15 dias, o corpo da Fê vai começar a formar colágeno, de 15 a 30 dias. E esse fio, que é um fio que é biodegradável, ele vai sendo reabsorbido pelo seu organismo dentro de 4 ou 6 meses, ou seja, não tem mais nada. Porém, o colágeno que você ganhou vai ficar por um bom tempo, ok? Então, aguardem e daqui a mais ou menos um dia a gente manda o seu resultado, fechou? Fechou. Então, até mais.